Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Beleza? Eu me chamo Rogério, tá? E eu tô aqui gravando esse vídeo pra falar sobre um produto chamado Libidigel. Se você abriu esse vídeo é porque você também está interessado em saber mais sobre esse produto, como eu também fiquei interessado um dia, tá? Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra tirar as dúvidas de vocês também, que eu já tive um dia, tá? É importante que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma informação importantíssima, um aviso muito importante pra você a respeito desse produto aí, tá? E espero que você me acompanhe, caso você não queira passar por uma dificuldade aí, ser enganado, tá? Através desse produto. É muito importante que você me acompanhe até o final, tá? O Libidigel, ele é um produto pra aumento do seu pênis, pra ejaculação precoce, pra problemas sexuais, entendeu? Então, é um produto que ele é 100% natural, é aprovado pela Anvisa, tá? Eu conheci esse produto aqui através de pesquisa na internet, que eu tava procurando alguma coisa pra me ajudar, porque eu também passei por essa dificuldade, tá? Passei por problema de sexual aí, de não dar conta das minhas parceiras, tá? Eu gozava muito rápido, minha ejaculação tava muito precoce, e além de eu não estar gostando muito do tamanho do meu membro, né? Eu não me contentava com o tamanho, me sentia muito mal de tirar a roupa perto das minhas companheiras aí, Então, eu resolvi procurar alguma coisa, e eu achei esse produto aqui, o Libidigel, tá? E o Libidigel é o que vem me ajudando aí, há um tempo já, a passar por todos esses problemas, tá? Eu tive um ganho de, mais ou menos, uns 2,5 cm, faz 4 meses que eu tô usando, e fora a potência que aumentou bastante, então eu tô gostando muito desse produto aqui, e tô fazendo uso aí, e tô gostando demais. E o intuito também, de gravar esse vídeo, como eu falei lá no começo, é que eu queria trazer pra vocês uma informação importante, tá? Devido a grande procura desse produto, pelo efeito que ele faz, pelo sucesso que ele faz, tem muitas empresas aí, falsificando esse produto, tá? Tem várias golpes aí na internet, com sites que são falsos, tá? Então, eu queria aproveitar, e deixar pra vocês aqui, o site oficial do produto, aonde eu adquiri o meu, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, pra tá ajudando vocês. Quando você for abrir esse site, vocês pegam, e entram na guia anônima aí, tá? A aba anônima do seu computador, abrem guia anônima, tá? Que aí você vai tá livre, se algum cookies tenha marcado no seu computador, caso você tenha entrado no site. Então, abrem a guia anônima, pra pesquisar aí, tá? Eu deixei na descrição do vídeo, e no primeiro comentário, o site do produto. E, pra você, que tá interessado, tá? O Libid gel, ele é o melhor gel aí, encontrado no mercado, pra aumento piniano, e aprovado pela Anvisa, tá? Tomem cuidado com os falsos, porque tem pessoas que compraram, passaram esse produto aí, o falsificado, e teve gente que ficou até com ferida no pênis, tá? Então, tome muito cuidado aí, você que tá interessado, nesse produto, tá? Você vai adquirir ele aí, ele vai chegar na sua casa, tudo certinho, discretamente, tá? Ninguém vai saber que ele é um produto aí, voltado pra esse e-mail, então, você pode ficar tranquilo aí, que vai chegar na sua casa direitinho, e você não vai ter problema nenhum, tá? Quanto a isso. Então, é muito importante, é isso daí que eu falei pra você, tome cuidado onde você vai adquirir. E eu queria agradecer a todos, por ter ficado nesse vídeo, eu espero ter tirado a dúvida de vocês, um abraço e até mais. Tchau.